Eram bons assuntos e pisos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da da origem. Hoje estamos aqui para um vídeo que por acaso é a segunda vez que estou a gravar, eu gravei este vídeo ontem, mas o som ficou muito mau porque gravei-o dentro da garagem e como isto está em um espaço muito amplo, à noite eu a falar alto, pá, o som ficou mesmo péssimo, então preferi gravar outra vez, acima de tudo também gravar aqui com um bocadinho de mais luminosidade, ontem já cheguei tarde do trabalho, já não deu para gravar ainda enquanto estava a dia, hoje cheguei um bocadinho mais a horas de aproveitar a luz do dia e vim gravar, regravar este vídeo. Mas pronto, fora isso, os adorantes tiveram a oportunidade ainda de ver a versão anterior do vídeo, mas é exatamente a mesma coisa que vamos falar aqui, por isso não estou a perder nada. O que é que aconteceu a este carro? Levou-o a transpação B, tal como o título certamente dirá, os mais antigos do Penal sabem que este carro já uma vez apanhou uma inspeção B, já há uns bons anitos, uns bons anitos mesmo, não estava até assim tão abusado como está agora, mas apanhou na altura uma inspeção B. E aí, voltou a apanhar agora. Como é que isso é possível, sendo que eu supostamente não se pulo com o carro, e vocês sabem que eu não ando com este carro, que eu não tenho feito vídeos com este carro, etc. A situação é a seguinte, vocês sabem ou não sabem, mas está aí o vídeo no canal, que o meu acorde ardeu, o meu acorde partiu o motor e ardeu a cabelagem toda, ardeu tudo o que estava dentro do engine bay, sofreu um bocado com o fogo do acorde, e portanto eu vi-me numa situação em que tinha o terceiro no mecânico, até agora ainda está no mecânico, apesar de que já está pronto, mas eu estou a precisar de um bocadinho de tempo para ir lá buscar, então estou a tentar organizar as coisas da melhor maneira possível, isto porque, como vocês viram o vídeo da minha 725, ou aquela situação toda da 725, que deu a vender e ela ainda não está à direita, portanto meio que ela ainda não está à vendida, já se passou uma semana e pouco, mas a moto ainda está no mecânico, o mecânico tem a dar a empatar um bocadinho, e portanto ainda não recebi também da venda da 725. Oficialmente podemos dizer que o Jó ainda não comprou a moto, porque a moto ainda não está em condições de eu vender, porque eu vendi a moto como estando direita, e como tal, eu quero que a moto esteja à direita para lhe vender a moto. Já há muito paciente que está a ser ele, por isso, agradeço-lhe por isso, se não seguem o canal Carquinho, não me sugiro que o façam. Entretanto, aqui, o 100NX, o que é que lhe aconteceu? Portanto, eu vivo numa situação com o terceiro no mecânico, o acorde acabou de partir o motor, resta-me o que carro? Resta-me o 100NX. Ou seja, o que é que uma pessoa fez? Segura no 100NX, no mesmíssimo dia que o acorde ardeu, pessoal. Na segunda-feira que o acorde ardeu, eu à noite, até posso-vos dizer que era muito perto da 1 da manhã, quando eu fiz esse processo, quando eu terminei esse processo de pagar o seguro e de receber a guia temporária do seguro. Fiz o seguro, a Filipa saiu com o carro no dia seguinte, saiu, andou cerca de 10 minutos, ok? Andou 10 minutos, chegou a uma rotunda, vinha um carro da GNR de frente a circular já na rotunda, ela esperou que ele passasse, ele parou no meio da rotunda, mandou-a passar à frente dele, e seguiu-a por uns 10, 15 metros, até acender as sirenes e mandar o carro encostar. Bem, nesta situação, não vale a pena estar a entrar em muitos detalhes, não quero estar aqui a resumir muito ou a tocar muito no assunto, porque isto ainda por cima ainda é um assunto que está em resolução, e em resolução em que sentido? E porquê é que eu não gravei isto antes, sendo que isto já se passou na altura em que estou a gravar este vídeo, e terão passado cerca de duas semanas, desde que isto tudo aconteceu? A situação é que houve muitas coisas que nos deixaram de pé atrás, estavam de ser feitas da forma correta, se não estavam, e que recorreu ou que deu incidência a que tivéssemos que nos informar para saber até que ponto era legítimo o que aconteceu. É óbvio, eu não me estou a desculpar, e quero com isto dizer que não vos vou entrar em muitos detalhes, e não quero estar a resumir muito, porque eu sou culpado, ok? O carro é meu, fui eu que o modifiquei, e quando uma pessoa me faz isto, que eu fiz a este carro, sabe que está sujeito a estas situações, sabe que o carro não está legítimo para andar na estrada, e que pode acontecer-nos a qualquer um, são ossos de ofícios, temos que andar de ofícios, não do ofício, temos que andar mentalizados que isto é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. A única coisa que me apoquenta, que me deixa um bocadinho mais, que me deixou bastante enfurecido na altura, foi a forma como as coisas aconteceram, a forma como houve alguma, digamos que, entrada a pé junto, sem haver má educação do agente que nos abordou, etc, nada disso, e eu inclusive tenho a noção que ele, muito provavelmente, está a ver este vídeo, porque fez questão de mostrar que nos mandou parar, porque conhecia o carro do canal, e por outros motivos, e por esse e por outros motivos, por algumas situações de alguns erros, que foram feitos no alto, também por um erro dela, e por essa situação é que eu teve que haver aqui algumas resoluções, como eu vos digo, estou-vos a dar alguns detalhes, para vocês perceberem que há aqui erros, mas não vos vou entrar mesmo ao pormenor no que é que se passou, talvez um dia, se conseguimos resolver isto, eu vos faço um vídeo a resumir a situação, neste momento que está em face de resolução, como vocês devem imaginar, não posso entrar em muitos detalhes, mas houve aqui várias situações que me fazem ter que contestar o que aconteceu, aceitar a concessão que aconteceu, e recorrer dela, porque não aconteceu de uma forma muito correta, ok? É a única coisa que eu vos posso adiantar sobre isto. Isso leva-me, eu estou a tentar não falar muito, mas explicar-vos o básico porquê, porque como vocês podem ou não ter noção, quando existe uma situação destas, em que existe uma contestação, em que existe um recorrer, é uma situação que é muito incerto, quanto tempo é que eu vou estar sem este carro, ou seja, o canal de certa forma já não se apoiava muito no conteúdo neste carro, porque como eu já tenho dito mais de uma vez, e se não segues o canal, encontrarás alguns vídeos que falam sobre isso, eu não quero mexer neste carro, porque este é o meu primeiro carro, este é um carro que eu comprei, e que não faço intenções nenhumas de vender, eu posso vender o Tercel à Vontada, posso vender o CMX Vermelho, eu posso vender a Elusa, eu posso vender o que for, posso vender a minha namorada, mas eu não vendo este, desculpem, não porque está a assegurar na câmera, obviamente não posso, mas não posso, mas não posso vender este carro, pessoal, este carro eu não o vendo, por tudo o que passei com ele, por ser o meu primeiro carro, por todas as memórias que tenho com a minha mãe neste carro, por todas as memórias que eu tenho com amigos, por todos os amigos que criei, por tudo isto que eu criei, por todo este canal de Youtube que eu tenho, graças e muito, muito graças, muito apoiado sobre este carro, eu não vendo este carro, pessoal, e como tal, eu vou querer resolver isto da melhor forma possível, pá, é óbvio que eu posso perfeitamente até vir a ter que me ter original para fazer a inspeção, para fazer o que for, mas vender eu não o vendo, ok, está fora de questão essa situação, com ou assim documentos, mesmo que eu não conseguisse recuperar os documentos, que é perfeitamente possível, eu não o vendia, ok, ficava com este carro, garantidamente. Eu quero explicar-vos isto tudo, quero que vocês entendam que, é incerto o tempo que o carro vai estar desaparecido nesse sentido, é incerto o tempo que eu vou estar sem pudesse conseguir com ele à rua, é certo que nós também podemos criar algum conteúdo com ele aqui, não tenho para já nada mentalizado para fazer, porque tal como eu vos disse, eu não estou a querer investir neste carro, quero investir nos outros carros, porque são carros que a qualquer momento, se eu precisar de dinheiro, posso vendê-los, e recuperar o dinheiro, enquanto que este não, todo o dinheiro que eu enterrar aqui, morre aqui, porque eu não o vou vender. Nessa situação, e com isso falado, e com isso já percebido até de anteriores vídeos, queria dar aqui um pequeno apelo, passar aqui se calhar também um bocadinho, aproveitar um bocadinho o lance que este vídeo certamente vai dar, porque estes vídeos atraem muitas visualizações, desgraças, é o forte deste canal, queria passar-mos também um bocadinho uma mensagem, porque isto são coisas que me entristecem, tanto a abordagem, às vezes, de certos guardas, ou de certas polícias, de certos, ou de forças de autoridade, digamos assim, às vezes a abordagem, às vezes aquela sede por querer causar problemas às pessoas, às vezes a falta de compaixão é péssima, sim, sem dúvida nenhuma, concordo com todos vocês, e sei que já muitos de vocês sofrem de situações dessas, percebo perfeitamente a revolta com maus profissionais nessa área, não estou a dizer que os que fizeram, que tiveram a situação comigo, neste caso com a Filipe, foram maus profissionais, não é aí que eu quero chegar, vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar, não estou a dizer que não existem maus profissionais na área, estou a querer chegar aqui a uma conclusão, que muito disto é causado por nós, muito disto é causado por nós, porque eu fui a imensos, a imensos, a imensos, a imensos encontros com o CNX, pessoal, eu fui a muita coisa, eu curti milhões com este carro, sempre o time modificado, sempre curti milhões, sempre houve respeito pela autoridade, posso-vos dizer que eu fui a imensos encontros na Praia do Aterro, com o Vítor, com o Daniel, com o Mota, com o Paco, com o Igor, com o pessoal antigo do grupo, que vocês sabem, se forem procurar vídeos antigos, vão encontrar vários vídeos nesses encontros, mas na altura, uma pessoa estava lá, falava, até podia haver uma ou outra, fazer um burnout, fazer um arranque, eu não vou dizer que nunca o fiz, seria uma mentira enorme eu dizer isso, mas se a GNR for a passar, se a polícia for a passar, pessoal, nós vazávamos, o único comentário que um gajo fazia, olha, queres ir até que café, vamos até o Leomé, vamos até não sei onde, e um gajo pegava, saía, pegávamos uns carros, cheletinhos, saíamos o mais do agrinho do possível, o menos barulho possível, para não estar a provocar ninguém, me chateava pessoal, a situação em que eu apanhei a inspeção B da outra vez, foi uma situação, em que eu até ia fazer bastante barulho, porque pronto, não estava a contar que eles estivessem ali, obviamente, se estivesse a contar, obviamente não faria esse barulho todo, e daí eles terem mandado parar, e daí eles terem ido abordar as modificações do carro, ok, claro que na altura também foi um bocado revoltante, mas na altura eu tive mais do que culpa, e agora não estou a dizer que não, mas é muito entristecedor, uma pessoa estar numa situação destas, porque esta situação foi explicada até o agente, só estávamos a circular com este carro, por causa daquilo que aconteceu, porque há corda do ano um dia anterior, e precisávamos de um carro pelas razões e entregas da loja, pura e simplesmente isso, o único motivo, o carro estava tal e qual como está agora, posso, para fazer aqui um bocadinho de zoom, espera aí, o carro está completamente sujo, o carro estava parado, parado, há, por tempo incerto, posso dizer que se calhar, nos últimos, um ano e pouco, no último ano e pouco, quase dois anos, opá, eu saí com o carro qualquer amulo, e depois de sair com o carro qualquer amulo, praticamente encostei, vocês sabem disso, vocês acompanham os vídeos no canal, e sabem que eu pouquíssimo andei para o carro, fui ao evento da Cetache, mas tipo, entre cada evento, passam-se meses em que eu não pego no carro, e nos últimos seis, sete meses, vocês sabem que então aí, tive o carro mesmo parado, por completo, e não circulava com ele, não circulava porque eu queria arranjá-lo, porque eu quero tirar-lhe estes cabos, super barulhante e aparatoso, quero torná-lo um bocadinho, um carro mais, para andar descansado, assim tipo, o E30 do pau, o E30 do PJ TCR, para mim é um projeto, com que eu me identifico muito, porque é um carro que ele não vende, é um carro antigo, é um carro que está lindíssimo, sem estar, digamos que demasiado provocador, para as autoridades, e custa-me esta situação, porque eu sei que sou culpado, por ter o carro como tenho, mas custa-me acontecer, numa situação destas, percebem, se eu tivesse a sair de um evento, se eu tivesse a fazer merda, se eu tivesse a fazer qualquer coisa, aí era perfeitamente compreensível, pessoal, é uma coisa que nós levámos, e tomámos como, como, como uma lição de moral para nós, de não sejas estúpido, deixa de ser otário, e se não fosse estúpido, também não te acontecia nada, percebem, nessas situações, acho que é mais do que um efeito, a sair de um encontro armado em par, não em encontros, que o pessoal está sossegadinho, e tranquilo, só a conversar, nesses também acho que é um bocado, também é uma coisa, um bocado revoltante, mas numa situação de um encontro, em que uma pessoa está ali parada, sossegadinha, tranquila, ou simplesmente, numa situação destas, que para mim ainda é mais grave, é ir com o carro para o trabalho, numa situação em que ela estava a ir aos correios, explicou que estava a ir aos correios, explicou que o Acordo tinha ardendo dentro, é muito revoltante, é muito entristecedor, por não haver compaixão, da autoridade, que é supostamente, uma entidade, uma pessoa, uma farda que está ali, para nos proteger, para criar o melhor do cidadão, não estava numa situação, este carro não estava a circular, numa situação em que estivesse a incomodar alguém, ela não estava a abusar, antes pelo contrário, ela tem um medo de andar com este carro, porque sabe que eu tenho um amor de caraças por este carro, e não abusa de todo com ele, porque sabe que eu não quero, porque eu, amor, para seres tu a dizer, eu vou pegar na câmara, não faz mal, estás de pijama, mas é esse mesmo que interessa, o que é que eu te disse, ainda por cima, eu fiz o seguro para o carro, e traguei-lhe a chave do carro, e eu fui trabalhar para Lisboa, portanto, isto passou-se tudo, enquanto eu estava a trabalhar em Lisboa, o que é que eu te disse, à noite e de manhã, mal acordámos, mal eu acordei para ir trabalhar, o que é que eu te disse? Tenho cuidado, porque eu tenho medo, que este carro seja a prender, está aqui, está aqui, só está dito pelas palavras dela, não foi exatamente assim que eu disse, mas foi mais ou menos isto que eu disse, sim, mas pronto, ter cuidado, porque o carro estava marcado, porque o carro é chamativo, porque a polícia está ansiosa por apanhar um carro como este, dito e feito, no dia seguinte, ela liga-me, por volta das 11 e qualquer coisa da manhã, a dizer que as autoridades a tinham mandado parar, e que ia levar a inspeção B, portanto, basicamente, vocês já estão a perceber, posso dizer que houve também, há mais algumas situações, desde o facto de, eu fiz o seguro a uma da manhã, tinha o documento provisório, eles insistiam que o carro não tinha seguro, e que o seguro que eu não tinha pago o seguro, quando diz mesmo no documento pago, houve ali uma situação, que deixa qualquer pessoa revoltada, no sentido em que, caraças, mas estão aqui, entretanto, a câmera parou de gravar, mas estou-vos a dizer, estava eu a dizer-vos que, tá, a situação que revolta muito, é haver aqui uma necessidade, de prejudicar as pessoas, é porque isto tem inspeção BL, que na minha opinião, eu sempre achei demasiado grave, para o que se está a fazer, ok, nós não estamos numa situação, em que muitas vezes, estamos a colocar alguém em perigo, seja o que for, nós simplesmente modificamos um carro, é certo, mas por modificares o carro, estás atrás de características, e pode surgir um acidente, estás a pôr outras pessoas em perigo, e eu com um carro original, eu não consigo fazer isso, não consigo pôr as pessoas, numa situação de perigo, quantas vezes, vocês já não forem ultrapassados, por BMW, Mercedes, carros bons, estamos a falar de carros bons, que são extremamente seguros, mas retigem às vezes, velocidades malucas, na autoestrada, quantas situações dessas, não existem com carros originais, em que se pode pôr as pessoas em perigo, quantos carros originais, já não viram com portas a cair, com faróis partidos, com vidros partidos, com fita cola nos vidros, com para-choques ou penduro, carros completamente avacalhados, quantos carros, vocês já não viram desses, em que emprega as pessoas, o que é que se faz nessas situações, passa-se uma multa, entrega-se a multa, faz favor de pagar isto, faz favor de resolver os problemas no seu carro, ninguém chega lá e diz, ei, tu tens o teu Fiat Punto, com uma porta ao penduro, falta-te a porta de trás, tens um motor lá atrás, e o carro está aqui, o que é que se passa, vamos aprender os documentos, não, ninguém diz isso, porque o que está em questão, pessoal, não é segurança em si, pessoal, o que está em questão é, ok, tiveste dinheiro para modificá-lo, agora também has de ter dinheiro e eu percebo, mas agradecia que fosse só, está aqui, 250 da multa, e um gajo pronto, opá, olha, quiseste tê-las, quiseste gastá-los, agora olha, desemmerda-te, meu amigo, arranja dinheiro para pagá-las também, não estou a dizer que 250 euros acessíveis, 250 euros, neste momento da minha vida, era para me deixar sem comer o resto do mês, e eu como bastante, seguro, vou brincar com a situação, mas vocês percebem o que eu quero dizer, era plausível, era uma coisa que, ok, queres andar com o carro modificado, tudo muito bem, podes andar com o carro modificado, já sabes que estás sujeito, já sabes que pode acontecer, pagares X de multa, agora, ficar com os documentos apreendidos, e numa situação, em que se vocês não resolverem até 90 dias, isto é escrito atrás no auto, se vocês não resolverem até 90 dias, o carro reverte a favor do Estado, vocês perdem o direito a ter aquilo que é vosso, aquilo que vocês pagaram para ter, é que o meu carro custou 600 euros, entretanto já tem muitos mais investidos, posso dizer que tem alguns milhares investidos, apesar de estar com este mau aspecto todo, mas, há carros que não custam isso, há carros que custam muito dinheiro, há carros que custam muito suor, custam muito tempo e esforço para se ter, é muito, 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 muito difícil, de certeza, resolver uma situação destas, sem ser revoltante, se você, acho que percebem ainda que eu quero chegar, é isso que me revolta, é essa a mensagem que eu quero passar, quero pedir-vos também um, pá, eu sei que não afeta nada eu pedir-vos isto, mas é, não passa de um desabafo, e é isso que vai continuar a ser, por favor, tenham juízo, por favor, não provoquem a polícia, se a polícia chega aos encontros, se vos manda dispersar, é uma benção pessoal, é uma benção, a polícia chegar aos encontros, e mandar dispersar, é uma benção, é ok, eles não nos vão chatear, simplesmente estão a pedir para sairmos daqui, peguem, comem aí com os vossos amigos, vão no café, vão no McDonald's, vão onde vocês quiserem, desapareçam dali, vão para outro zona industrial, vão para outro sítio, vão para onde vocês quiserem, não se ponham, isso é só estúpido, é de gente medíocre, é de gente fraca, medíocre é um elogio, é de gente fraca, é estúpido, e põe-nos a todos nós outros, nesta situação, por causa de pessoas, que têm esse tipo de atitudes, porque, é óbvio, há maus profissionais polícias, certamente que há, há más pessoas polícias, certamente que há, mas também há muita merda, há muito esterco no mundo dos carros, há muita gente que degrede a nossa imagem, há muita gente, que não tem dois dedos de testa, para pensar, que estão a fazer situações ridículas, e que estão a pôr em casa, todo o bom nome dos restantes, porque por aparecer um polícia, filho da, não quer dizer que todos sejam, mas a partir do momento, que vocês levam com um, vocês vão dizer, e os polícias são todos, não sei o quê, mas isso é a mesma situação, que acontece connosco pessoal, existe o pessoal dos carros modificados, que é pessoal incrível, eu não estou a dizer que eu sou, deixo de ser, deixo isso a vosso parecer, modificados que são incríveis, ajuizados, trabalhadores, responsáveis, tudo e mais alguma coisa, pagam os impostos, pagam tudo direitinho, tudo certinho, que são pessoas incríveis e maravilhosas, mas são metidas no mesmo saco, das pessoas de merda, porquê? Porque isto é um hábito, do ser humano, generalizado, agora, quem é que pode criar, uma melhor imagem, para cada um, para um grupo, ou para um indivíduo, somos nós, não passa a sermos nós, as nossas atitudes, e vocês podem ver, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, que às vezes, mas agora é impossível mudar a imagem, e eu não acho que seja impossível, acho que é difícil, sim, muito difícil, não acho que seja impossível, basta pensarem que há uns, 5, 6 anos atrás, todos os motardes eram filhos, não sei o que, os motardes são todos uns porcos, são todos uns salvagens, são todos más pessoas, e não sei o que, hoje em dia vocês falam que qualquer pessoa, são motardes, não, os motardes são todos simpáticos, são pessoas que se cumprimentam, e ajudam, e param para ajudar, e não sei o que, claro que há sempre aqueles velocistas, e que exagerem, e não sei o que, e é perigoso, e tal de coisa, mas acho que a opinião geral, dos motociclistas, foi uma coisa que melhorou imenso, ok, há uns anos atrás, o motociclista, era uma, tal como os camionistas, por exemplo, eu lembro-me quando era mais novo, o pessoal tinha muito uma ideia, os camionistas são todos uns porcos, e arrogantes, e não sei o que, e hoje em dia, acho que essa imagem melhorou muito, ok, já existe uma muito melhor imagem, porque já existe também, mais educação, já existe mais, mais senso comum, de como as coisas são, e as coisas melhoram, agora, a nossa imagem dos carros, acho que tem vindo a piorar, por culpa e consequência, de atitudes, de pessoal dos carros, pura e simplesmente, ninguém vai chatear, ninguém que tenha um clássico, ninguém vai chatear, ninguém que tenha um carro, como o E30 do Paulo, provavelmente não, provavelmente a polícia, não vai atrás de um carro desses, para mandar parar e para chatear, agora, quando vocês têm um carro, como o meu, que está como está, e eu, contra mim falo, porque eu sei, eu gosto de ter isto assim, ok, eu gosto, eu não vou dizer que eu não gosto, mas eu não gosto de andar na rua, porque sei que estou a provocar imenso, opa, eu tenho um carro, com um escape, faz um puto de um cagaçal, super incomodativo, ok, e eu percebo, que não é uma situação, que a polícia, possa deixar passar em vão, percebem, é complicado, sim, agora, perseguição, esse tipo de coisas, isso incomoda-me bastante, mas, numa situação, em que eu estivesse a fazer, em que estivesse a fazer as neiras, era mais do que plausível, eu ser mandado parar, tão simples quanto isso, é um desabafo, o que eu estou aqui a fazer, estou a me alongar demasiado, num vídeo, que era suposto ser simples, era só chegar aqui e dizer, pessoal, inspeçam-me ver o seguinte, o que é que se loura este carro, caguei nesta merda, vou comprar outros, vou comprar, olha, estou 600, vou comprar mais 3 iguais, mas não vou fazer isso, porque eu adoro este carro, só um grande abraço a todos vocês, deixem a vossa opinião, nos comentários, sejam livres, descarra para deixar com a vossa opinião, mesmo que não concordem comigo, tenho toda a liberdade para fazer, para descuidar de mim, não sejam em mal educados, porque se não, para mal educado, basta eu, ponto-vos no caralho, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, eu não gostei muito, é daqueles vídeos que eu posso dizer, que não gostei muito, de ter motivo para eu gravar, mas pronto, está gravado, está feito, e vamos voltar a metê-lo no cantinho dele, ali atrás, que é onde está a ficar agora, durante bastante tempo, boa sorte, o carro só responde, a um mandador, vai, tá bom, fui, 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 lá, Tchau.